Perde o som, é caro na minha alma Você fala por aí que não me ama Você juro que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama A solidão da madrugada Segura, papai! Perde o som, é caro na parede desligado E o meu nome sujeira abiscado São sintomas de paixão, resolvida de amor mal acabado Segura o segundo! Ah! Você me eita, você só não se levanta E aí? E aí? Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vai me procurar Quem me esquecer não chora Quem chora ainda lembra Como é esse?